Papara para para Maria que te fez chorar assim Sem ter razão Maria vai buscar meu tantorim E o violão Procura compreender Que a vida é dura de viver Mas afinal De que servem tanto é o carnaval Olhando para a tua fantasia Pode ser Que a lua vai buscar um novo dia pra você E o tempo ter mais tempo pra entender Que não se para pra chorar Se há tão pouco tempo pra viver Que dera pudesse essa noite Tão linda ficar entre nós E ainda que o samba responda que não Levanta que toda cidade te espera Quem dera que a vida Quem dera Nascesse da tua canção Mas canta que toda verdade do mundo Tem sempre um poeta no fundo Meu canto é maior que a razão Meu canto é maior que a razão Meu canto é maior que a razão Maria Amém Amém Amém.